Agora, nesse aspecto das críticas, deputado, e críticas, inclusive, no seu espectro político, aquele espectro conservador, de direita, liberal, inclusive, mais conservador de direita. A gente nota uma cobrança pelo alinhamento total, um alinhamento a todas as pautas do governo. Em poucos minutos de entrevista, o senhor já fez críticas aqui à indicação de Eduardo Bolsonaro, também à paralisação das investigações de Flávio Bolsonaro, e também aos destaques aprovados lá, com apoio do governo, na reforma da Previdência. Como é que o senhor encara esse tipo de crítica de pessoas que até pouco tempo estavam apoiando o senhor? E há espaço, nesse espectro político, para posições independentes que não estejam alinhadas 100%, que concordem com tudo que o presidente diz? Há espaço. Tanto que eu existo, vou continuar existindo. E outros posicionamentos independentes, outros parlamentares independentes vão continuar existindo. Mas o meu ponto, aliás, utilizando o pressuposto da sua pergunta, é o seguinte. Se você se acredita ou se define conservador e defende apoio irrestrito ao governo, vocês nunca leão nenhum autor conservador. Porque é justamente o contrário que o conservadorismo prega, o ceticismo em relação ao poder. E se você prega apoio incondicional a qualquer tipo de governante, você já está sendo revolucionário. Você já está desrespeitando instituições, que é justamente o oposto de ser conservador, é ser revolucionário. E a revolução pode ser, inclusive, guiada, não necessariamente por aqueles que não estão no poder, mas por aqueles que estão no poder, efetivamente. A partir do momento que você defende o atropelamento de instituições, você defende uma mentalidade revolucionária que não é nada conservadora. A partir do momento que você defende que o presidente da República precisa tratorar o Congresso Nacional, o Judiciário, porque suas pautas são boas demais para serem questionadas, ou para serem debatidas em qualquer âmbito das instituições, você não é conservador, você é um revolucionário. Você pode ser um revolucionário de direita, mas ainda assim é um revolucionário. Então, a partir do momento que você não defende o respeito às instituições, esse não é um posicionamento conservador. E acho que, inclusive, a gente precisa ter um debate profundo dentro da própria direita em relação do que a gente quer enquanto direita institucional, o que a gente quer enquanto direita republicana, quais projetos a gente defende, e quais os meios que a gente defende para defender esses projetos. porque eu fui colocado nesse posicionamento das manifestações, traidor, comunista, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, na votação para desidratar a reforma, efetivamente, eu fui um dos únicos que tive coragem de votar contra, tanto na questão dos professores como na questão dos policiais. Ao mesmo que gerou revolta dentro dos próprios aprovedores do presidente da República. Ao mesmo tempo, na hora de defender a reforma previdenciária, também fui o parlamentar que mais subiu na tribuna para defender a reforma previdenciária, e já defendi a época do governo Temer em que defender a reforma era ser o satanás na terra, era ser vendido para o MDB, era ser vendido para o Michel Temer, era retirada de direitos, era pobre trabalhar até morrer, era uma aprovação da reforma de 2% a 8%. Hoje é de 50%, é muito mais fácil defender a reforma previdenciária hoje do que na época do governo Michel Temer em que o próprio então deputado Jair Bolsonaro era contra a reforma previdenciária e discursava no Nordeste o mesmo discurso populista que a esquerda utiliza agora quanto o presidente da República, falando que ia trabalhar até morrer, utilizando a expectativa de vida, em vez de utilizar a taxa de sobrevida, que é o dado correto, que é o parâmetro correto a ser utilizado. Ou seja, apesar de todas essas críticas, se teve alguém que apoiou o governo, ou se teve um movimento, um movimento brasileiro, que apoiou o governo na pauta prioritária efetivamente de país, como a reforma previdenciária, fomos nós, apesar de todas as críticas. Então eu acho que a direita precisa fazer um debate interno sério sobre quais rumos deve seguir, que tipo de debate quer ter, ou vai correr o risco de se retornar aquilo que sempre criticou. Que é o que eu estou vendo agora, por exemplo, no caso do humorista Danilo Gentili, que fez uma piada com o presidente da República, e agora está sofrendo a patrulha politicamente correta da direita, que não quer que o presidente da República seja alvo de piada. Justamente a direita, que sempre defendeu o humor, que sempre defendeu a liberdade de expressão, que sempre foi contra a patrulha da esquerda, em cima desse humor, que sempre foi de se fazer piada de tudo, de negros, mulheres, gays, do que quer que seja do presidente da República, não interessa qual seja a autoridade, não interessa a raça, o gênero, o cor. Agora, ah não, porque o presidente Jair Bolsonaro não pode fazer. Aí a gente começa a ficar perigoso, a gente começa a se tornar uma culte azul, e não ser uma direita pensante republicana. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br. E aí